Fala, minha linda e meu lindo! Bora lá! Hoje vamos fazer juntos aqui uma calda de pudim que não endurece. Hã? Bora! Minha linda e meu lindo, como sempre, a lista com os ingredientes se encontra aqui na descrição do vídeo. Beleza? Receitinha aqui é uma calda de pudim tradicional. Nós vamos ligar o foguinho, fogo baixo. Vamos despejar aqui uma xícara ou 200 gramas de açúcar. Estou usando o cristal. Nós vamos esperar essa açúcar derreter. Minha linda e meu lindo, o ponto da calda vai muito de gosto, tá? Eu gosto da minha mais douradinha. Então essa cor mais escurinha, vamos deixar o açúcar derreter todo aqui. Lembrando que é fogo baixo, ok? Pronto, vamos quebrar toda a nossa pelotinha de açúcar. Você também não pode vacilar de deixar ela queimar, porque senão você vai ficar com a calda amarga no seu pudim ou na sobremesa que você quiser usar essa calda sua, tá? Pra derreter o nosso açúcar todo. Nós vamos colocar aqui uma pitadinha de sal. Pitadinha mesmo, ó. Bem de levinho. E aqui eu tenho meia xícara ou 120 ml de água. Eu vou colocar aos poucos, ó. Vou colocar um pouquinho. Vou misturar. Cuidado que esse vapor aqui se esquenta, amor, a gente. Misturar um pouquinho. Joga mais um pouquinho da água. Cabeça, na bozinha você vai de ásia, né? A gente gosta, né? Cabeça, na verdade, gosta de fazer uns papás de sal. Cabeça grota de comer uns arrozinho, feijãozinho, franguinho. Aqui, olha o bairro. Não adianta não. Cabeça, pode malhar, vai malhar, mas vai só... Vai ficar pegando firmeza. Aqui, ó. Nós vamos colocar o restinho na nossa água. Vamos misturar aqui agora. E aqui, que é o grande segredo para a nossa calda não endurecer. Você poder usar essa calda. O que vai acontecer com essa calda? Você vai poder usar ela. Nós vamos pular vasilhinho e vai poder usar na geladeira. Daqui uma semana, daqui 15 dias. Quando você fizer um pudim, em vez de você fazer a calda de novo, você vai pegar a sua caldinha e vai despejar na sua forminha de pudim. E já vai jogar o pudimzinho lá dentro. Vamos deixar eu dar mais uma saguinha, mais uma fervidinha aqui. Tem uma dica bem legal também. Eu não gosto muito de usar, não, porque eu sou meio cismar. Mas tem uma dica legal, tá vendo? Aqui, ó. De vez em quando, dá umas... Não é que disse aqui, nem deu. Dá umas pedrinhas assim, ó. O que é legal, você pode jogar duas colherzinhas de sopa de vinagre na açúcar, na hora que você colocar aqui dentro. Que sujeira. Mas esse aqui, isso é muito pouco pra ver. Eu acho que o vinagre, pra mim, por cabeça, fica aquele... Tira o sabor um pouquinho. Por isso que eu não gosto de usar. Mas é uma dica boa pra quem... Ó. A caldazinha aqui, ó. Misturar mais um pouquinho. O pontinho dela quer começar a sugar, a desgarrar lá do fundo, ó. É o pontinho dela. Nós vamos deixar ela dar mais uma fervidinha aqui ainda, ó. Pra ela não endurecer depois, é por quê, Carlinhos? É o ponto. O segredo da calda aqui, gente... Minha linda e meu lindo. É o ponto da calda. Porque é o seguinte, a calda tem gente que prefere aquela calda mais... Mais espessa, mais que ela garra mesmo no fundo, que ela é grossinha. O segredo dessa calda, pra ela não endurecer, é o ponto dela. Aqui, ó. Tá vendo, ó. Ela não... Ela tá pingando. Ela não pode ser... Se começar a querer filetinho direto assim, ó. E mais grossinha, ela vai endurecer. Então, aqui é o ponto da nossa calda. Ó. O que que vai acontecer? Como ela tá quente, ela ainda tá... Ó o que a gente colocar na vizininha que eu vou colocar aqui, ó. Ela tá no pontinho quente ainda. Mas o que a gente colocar? Porque essa calda, ela vai ficar na geladeira, tá? E aqui, ó. O pontinho dela é esse, ó. Minha linda e meu lindo, eu até deixei na geladeira lá. Pra vocês verem. Olha aqui que espetáculo, ó. Tá vendo? É uma calda que você vai poder usar ela. Isso vai ficar na geladeira ali um mês, tranquilo. Você pode usar. Tem aquele pudim que você não vai ao forno. Caldinha é bom pra você usar nele. Olha a consistência dela, ó. Perfeito, ó. Olha que espetáculo. Dá vontade de comer, não dá? Olha isso. E aqui? E o cabeça vai deixar aqui, no card pra você, dois videozinhos pra você usar essa calda. Um é no pudim de café solúvel. E o outro, no pudim de mandioca. Bele? A cabeça não vai resistir, ó. Vou até pôr um pouquinho na boca, porque esse cem é bom demais, ó. Hã? Hã? Hã?